O que é isso? 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 Nós击wald e aborda um Alexiano Espeldemos Assocerna 元 negotiations às vezes Alex kravas Alex presence O que é isso? O que é isso? O que é o que é o que é? E aí Então, eu vou deixar a pergunta sobre o que você vai fazer o que você vai fazer. O que é isso? 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 O... O que é isso? E a decis virtpetta isso... O que é isso? O que você é umano que não faz mais vontade que não interestingly que é uma necessidade e que aление e que quer ir te ver ou não for a determinedanha Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 o número de 1.0. O número de 1.0. O número de 1.9. E aí, na verdade, o que nós temos não percebido que o número 2.0. Nós temos que sentiram que a guerra está no ar Reducção no meio de 3.0. No meio de 1.0. No meio de 1.0. No meio de 1.0. Então, a gente tem que fazer Se você vê que não tem um nível de 1.0. O meio de 1.0. O meio de 1.0. A 1.0. O meio de 1.0. O meio de 1.0. em relação a uma das 21 milhações de alf de 21 milha e a um dos milhações de alf de 21 milha. A das 2 milhações de alf de 2 milhações de alf de 21 milha. Então, nós estamos em uma das 2 milhações de alf de 1 milha e dentro de um dos milhares de alf de 1 milha. O que ele disse que Deus te abençoe a Deus não é que ele não se aflige E se que você tem que fazer o conhecimento do mundo Ou do mundo do mundo Por que o mundo do mundo E o que a gente quer dizer que o mundo não se aflige o mundo Não é que o mundo não se aflige o mundo do mundo da Europa Ou da Europa ou da Europa Não se aflige o mundo não se aflige Ou do mundo da Europa E que os homens dos homens E nós podemos nos dar esse liga E nós podemos dar uma palavra para a senhora Duas muitas coisas, né? Dê-la, né? Mas... Não tem que ter razões. 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 E isso vai ter razões. E isso vai ser uma coisa que eu vou falar com o senhor. Então, para ver o conteúdo. Obrigado. 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 O Twitter de Donald Trump se torna com os seus filhos O Twitter de Sionia se torna com os seus filhos Não tem nenhuma equipe de limitação E não tem nenhuma coisa dessa coisa Então, o que você escreveu para a gente que se torna o seu país E se torna o Twitter de Trump, se torna o Twitter, se torna o Twitter E se torna o Twitter, se torna o Twitter E se torna o Twitter e a verdadeira é a verdadeira não pode dizer nada então a questão hoje é que o colega a mulher pode se ajudar a ser para o que a mulher não era por que não se chamam o que é o que é o qual é o que é o que é o que é a mulher é o que é a mulher e a mulher A maioria das pessoas que estão fazendo E se envia as pessoas E o que elas estão fazendo E se envia as pessoas 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 Como você está fazendo isso? O que você está dizendo? É claro É importante E se envia as pessoas O que é o que é o que é o que é? E aí E aí, o que vocês acharam? Ainda eles se perguntaram sobre o qual é o que ele mandou o rei, E bem como eles mandaram o rei. Esse é o que não sei, mas o livro é, no livro que existe e não é o que � dennas? Mas esse livro é o que vem do Estado com o leitário muito complexo, e do Estado do Evangelho, mas de todas as outras outras nas questões são de arquitetas. E então eles vão ler, e eles vão celebrar, e eles vão conviverar as pessoas querem estar com vontade, e nós não estamos maisных naímite para bestar uma equipe para o qual nero nero e isso é o o que nós eles.. Isso é um dos saucepan примерно para quem falte Titanic. A partir do curso do Brasil comorbidade, . . . Ele é o seu quê? O quê? Nós vamos dizer... O que não estava em escala para o que o que ele tinha. Portanto, o que o que ele tem a ser feita na América e Israel. A gente tem que entrar no campo. A gente está chegando no campo. A gente está chegando no campo. Eu consegui ver o que ele é o que ele é. e já vimos uma história entre os Estados Unidos e os Estados Unidos. E já vimos uma história de países com os Estados Unidos e os Estados Unidos. Isto é o irmão do que as escen Feyeno dizia. Eles são os ravem. Os ravem do mundo. O Írelação com Israél não havia maiores. E esse é o nosso encontro. É isso que nós fizemos na sua casa. É o encontro no seu pai. A minha casa é a sua casa e na sua casa. E nós fizemos esse encontro na minha casa. Nós fizemos essa geração da minha casa. E eles fizemos a sua casa. Nós fizemos em uma casa. Aos que trouxeram a nossa vida, temos!! Nós temos milhares de cada terra. Ou seja, o filho de nós, ou seja, o filho de nós, ou seja, o filho de nós, ou seja, a família de nós, ou seja, não temos uma doença para o país. Por que não se encaixar? Por que não se encaixar? Nós dizemos isso em Soxra de Mugor e não vai a arrelar para Israíl. Não vamos a arrelar para isso aí. Ele é um homem que traz um homem. Não fazemos o Oquecia de Mugor e não vai a arrelar para Israíl. Não, não, não. Podemos dizer isso, ele dizemos em um lugar, Esse que se tratava com o senhor Al-Sahra, não mudou disso, embora da sua família e нашего da Sahra. Quem foi a família? Então, ele não foi-z Chapeco. O quê? Ele não foi-z 19. E aí O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? E o que a gente vai fazer isso? Então, esse é o que a gente vai dizer que... A gente não tem uma coisa que se lembra. E também com a ex-úmeria de outros. A gente vai falar que vão ser necessários para uma questão de uma coisa que tem uma coisa que você tem que se lembrar. O que é o que é o que é? E não me lembrou. E assim... ... ... ... ... ... ... ... ... ... o que é a questão da Europa, o que é a ser necessário para a Europa, e o que o Brasil fez um problema de rossos, e fez um problema com esse problema, com esse problema, essa é a questão do plano que eu não lembro. A segunda pergunta é a questão da vida de um homem no Brasil, Ele foi aborçado por um homem que o povo fez o que o povo fez o que o povo fez em 2014. E se aceitou a sua equipe, se aceitou a sua equipe, se aceitou a sua equipe, que tem a sua equipe, que é essa equipe de suzana Raiç, que fez a sua equipe, e apoiou-se a sua equipe, e a sua equipe de francesa. e se torneu em casa, em caso de que se torneu o que se torneu o que se torneu o que se torneu. Seu documentário, sem que o documentário se derrubar à questão de se aterrubar a propriedade do homem, o que o autorismo dizia para que o autorismo seja desagido. Ele se derrubar à questão de se aterrubar a propriedade do homem. Então, por que não se aterrubar o autorismo? Com a linguagem de que a França é uma força de pressão no Brasil, para que esteja com o corpo do Estado, para que esteja com o corpo do Estado. Mesmo que esteja com o corpo do Estado, não tinha dificuldade. E aqui, o que é o primeiro e o terceiro? E aí E aí que o objetivo da equipe do país. portanto, o que o que ele fez foi feita de другие O que ele fez isso o que ele fez isso é que ele fez isso para apoiar as pessoas e tudo mais mas a pergunta é que ele fez isso o que ele fez na Ásia e fez tudo aquilo e o que ele fez isso ele fez isso ele fez isso o que ele fez isso o fato de você saber que é que você descobre com uma dor de larga que você conhece uma dor de larga de carro com o paciente, com umavaleira, que você pode falar com uma dor de larga que você conhece e isso significa que você não tem tempo, você tem acessado que você tem um tempo que você tem um chão e você tem um tempo de muitos signos de convicção para você saber que há uma dor de larga e que você conhece Veja a mensagem de Atrizar E atrizar Aousar Atrizar Atrizar E atrizar Aos 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 No O que é o que é o que é o que é o que é? Dê o que a gente vai dizer, não é o que houve a democracia e dê-lhe. E aí E o que a terra de Guarulhos do Brasil Ele disse que ele tinha caído no Brasil Mas o que ele foi no caso E o que ele não voltou ao governo do Brasil E o governo do Brasil Ele disse que ele disse Então, o caso de uma coisa importante e uma coisa importante A questão de um caso que o governo do Brasil não é um caso de um caso Não há nada de vergonha, não há nada de vergonha E o que eles acreditam no Brasil, eles não se acreditam com o ativamento de Abraham Esse ativamento de Abraham da Sáhíonia, até o fim O ativamento de Abraham da Sáhíonia, é que o ativamento de Abraham O ativamento de Abraham da Sáhíonia, o ativamento de Abraham E aí 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 E aí